Música String Bike Os criadores desta bicicleta asseguram que as correntes são uma tecnologia do século passado e é hora de deixar de usá-las. É por isso que a rotação da roda da String Bike é feita através de um mecanismo exclusivo e especial de cordas de nylon. Quando o pedal é pressionado, as cordas são esticadas, enrolando-se e desenrolando-se alternadamente de polias localizadas em ambos os lados do eixo traseiro. Este sistema balanceado permite ter uma maior suavidade e eficiência ao andar. A String Bike se locomove muito mais rápida e facilmente do que qualquer outra bike tradicional. Vale ressaltar que a substituição da corrente por uma corda de nylon também permite reduzir a quantidade de ruído emitido. O ciclista ouvirá apenas o barulho dos pneus no asfalto e nada mais. Outra característica de destaque da String Bike é o seu sistema de 19 marchas. Elas podem ser mudadas instantaneamente durante o movimento através das próprias cordas. A bicicleta tem um design assimétrico e ela foi projetada especificamente para que o ciclista possa atingir o torque máximo independente das posições dos pedais. A série String Bike tem quatro modelos. O preço mínimo de uma bicicleta dessas com marchas é de 3.100 dólares. É possível comprar a versão mais simples por 1.090 dólares. O preço mínimo de uma bicicleta dessas com marchas é de 3.100 dólares.